Dois jovens foram presos em um e um menor apreendido suspeitos de assaltar em uma joalheria. Isso aconteceu aqui na área central da cidade, na 1 comigo, tropa de elite, manhã de segunda-feira, movimentada. Três rapazes furtaram um carro durante a madrugada e eles usaram esse veículo durante o assalto. Chama o Luiz Felipe Galo pra mim e ele conta tudo aqui no plantão. É isso mesmo, Paulo Marcelo e todos que nos acompanham aqui pelo Plantão 47. Estamos aqui na 162 CIA da Polícia Militar, já que a manhã desta segunda-feira foi bem agitada, viu? E até de audácia, viu? Porque foram três criminosos os autores que fizeram um furto em uma galeria de joias e relógios aqui no centro da cidade. Segundo informações da Polícia Militar, eles teriam começado esse furto por volta das 10 horas da manhã, logo em que a loja estava abrindo, entraram no local, roubaram ali uma corrente de ouro, brincos de ouro, relógios que estavam para conserto ainda e fugiram dali. Pela conta que eu fiz ali meio por cima, viu, Paulo, que tinha até o preço ali dos pingentes e tudo, pelo menos uns 3 mil reais que eles furtaram apenas em joias. Aí tinham dois relógios também que estavam para conserto e também foram furtados. Além disso, também foi encontrado um cigarrinho de maconha, como sempre clássico e interessante, é que eles estavam de capacete, realizaram um furto de capacete para tentar enganar realmente as autoridades. Porque eles entraram de capacete, primeiro, que já esconde a sua face. Segundo, que as pessoas da loja vão pensar o quê? E até quem passar o relato para as autoridades vão pensar que eles estavam em uma motocicleta. Mas, na verdade, eles estariam em um veículo roubado. Nós conversamos com o tenente Lacerda, que comentou um pouco o crime, o modus operandi deles, inclusive a perseguição que aconteceu aqui na cidade em plena segunda-feira, em plena luz do dia. Por volta de 10 horas da manhã, a gente, via 190, teve a informação desse roubo na joelheria na Rio de Janeiro. Após passar para a gente, a gente começou a rastrear esse veículo, no qual a minha guarnição fez contato visual com eles ali na Remigio Prezi, em frente à drogaria americana. E, a partir daí, eles viram a viatura policial e empreenderam fuga com o veículo que havia sido furtado nessa madrugada. Nessa questão, a gente continuou no rastreamento, na perseguição do veículo. Pedimos apoio a outras guarnições que estão no turno de serviço. A partir de um momento, durante a fuga, eles dispensaram a arma de fogo utilizada no crime. E, um período, um tempo depois, eles pararam o veículo. A gente fez a abordagem e efetou a prisão dos três autores do roubo. Também como a apreensão da arma de fogo, que foi recolhida, e a recuperação de todos os bens que foram roubados na joelheria. Tá certo. Então, além desse assalto que aconteceu, eles tinham furtado um carro também? A princípio, esse veículo foi furtado na madrugada, porém, eles alegam que compraram esse veículo de terceiros. Que não são eles os autores do furto. Mas vão ser enquadrados aí na receptação por, vamos dizer, receptar aí um produto de crime, certo? É, Pauli, eram três pessoas, né? Três autores, um deles maior de idade, o Otávio Henrique Ruela, de 18 anos, e dois menores de idade, um de 16 e o outro de 17 anos. Nós conversamos com ele, ele até topou falar bastante com a gente, viu? E bem audacioso, não só no crime, mas audacioso até na entrevista que você vai acompanhar agora. Falou que, na verdade, entrou no mundo do crime, porque não tá arranjando emprego. Ele disse em off aqui também para as autoridades que ele veio de Cabo Verde para Poços, começou a fazer curso e tal, o pai dele pagou um curso para ele fazer. Tava morando aqui na cidade, inclusive, com esse familiar, porém, não conseguiu arrumar emprego, tentou ir para o mundo do crime. Mas não deu certo, não. Até ele assumiu que não deu certo. Como é que foi? Vocês chegaram a arrombar o lugar? Não, não consegui. E como que vocês entraram lá? De capacete. Mas quebrou o lugar? Como que foi? Não, não quebramos nada, não. A moto é sua? Não tem nenhuma moto. Vocês entraram em que horário, que dia? Entramos na hora que abriu. Logo cedo tinha gente lá já? Só as funcionárias. Vocês chegaram a render elas, se machucaram? Não, nem relamos a mão em ninguém. Para que você queria roubar isso aí? Já tem dívida alguma coisa? Não, não, dívida não. Porque está difícil arrumar emprego mesmo, né? Essa é a realidade do Brasil. Coisa está feia? Está feia. Mas aí você tentou ir para o lado errado aí, né? Ai, tentei, mas não deu certo não, né? Foi pego? Foi a primeira vez que você fez um crime? Não. Já tem passagem? Já. Pelo que? 5'7", 33. Já está no meio envolvido, então. Só mexe com assalto ou mexe com droga também? Só assalto. Completamente injustificável, né? Quis justificar o injustificável, cometer crime? Não, meu amigo. A polícia militar, com esse excelente trabalho, essa fuga que aconteceu, inclusive, ele foi encontrado ali na Avenida José Remedio Prez, fugiu dali, depois ficou preso em um engarrafamento. A polícia conseguiu aí fazer essa prisão, efetuar essa prisão aqui em posse de caudas com esses três autores. É isso. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47. Ai, ai, ai. O povo aqui está passando mal. O povo... Ô, Marquinhos, o cidadão, o que aconteceu com ele? Ele não logrou êxito, é isso? Não logrou êxito. Não logrou êxito, Joey. Ô, meu Deus do céu, que situação, né, gente? Fala a verdade. A culpa é do Brasil? A culpa é da crise? É a primeira vez que eu ouço o depoimento de um humilhante falando que a culpa é dele estar ali praticando um delito, cometendo um delito, que a culpa é do Brasil. Que o nosso país é extremamente mal administrado pelos políticos? Isso é fato. Isso é fato. Nós estamos vivendo uma das piores crises da história do Brasil. Isso é fato. Agora, é sinal que ele leu um pouquinho, pelo menos, né? Jogou a culpa aí no Brasil, mas falta de oportunidade, você não pode falar que é não, meu querido. Você é jovem ainda e você se bandeou para o lado do crime. E quem vai para esse mundo do crime, geralmente termina atrás das grades. Não é assim que as coisas funcionam? Pelo menos é isso que nós temos mostrado aqui no plantão nos últimos anos. E eu acho que sempre foi assim, principalmente com a editoria policial. A gente mostra a polícia sempre levando vantagem sobre quem atua no mundo do crime. Agora, querer jogar a culpa aqui, o fato dele estar ali nas ruas cometendo assaltos, vai me desculpar. Está muito errado. Não é assim que as coisas funcionam. Ter oportunidade para todo mundo. Todo trabalho honesto é digno. independente de onde você vai atuar, independente de onde você vai trabalhar. Agora, ele é desenvolvido ali para falar mesmo, né? O belo trabalho do Luiz Felipe Galo com o Márcio Pinto, conseguiu tirar aí, extrair essa fala do Meliante, que infelizmente não logrou êxito nessa operação. Então, vamos lá.